Eu vou cantar um fado com uma música, Fado Oliveira, e a letra é de um poeta muito famoso, Carlos Conte, que se chama Palácio de Palhavã. Nos jardins que imenoravam, Com o palácio subterroso, Dos grandes de Palhavã. Os convidados dançavam, Em bom passo agonioso, Uma valsa de chantas. Os convidados dançavam, Em bom passo agonioso, Uma valsa de chantas. Os convidados dançavam, Títulos de honra, Ordens raras, E comendas de alçambro, De alcanço dos pares. Cedas finas, joias caras, E luvas altas do sangue, Casacas de titular. Cedas finas, joias caras, E luvas altas do sangue, Casacas de titular. Cedas finas, joias caras, E luvas altas do sangue, Mas veis que alguém anuncia, Como se o pai marizava, Cesar à nova se vera. Cedas finas, joias caras, E o grande João Maria, Para a estreia da guitarra, Que dão carros a oferecer. Cedas finas, joias caras, E o grande João Maria, Para a estreia da guitarra, Que dão carros a oferecer. Cedas finas, joias caras, E o grande João Maria, Correram-se, os reposteiros, Do salão nobre e doirado, Dos grandes de palha-brãs, Que velaram-se os candeeiros, Fez-se o silêncio e o faro, Só terminou, Só terminou de manhã. Valaram-se os candeeiros, Fez-se o silêncio e o faro, Só terminou de manhã. Aplausos. 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 Aplausos.